Que a tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas, isso é fato. Pensando nisso, a Secretaria de Estado de Educação resolveu trazer esse benefício para o dia a dia dos alunos. E através do programa arroba.digi.edu, está entregando Chromebooks nas 670 escolas da rede estadual. É mais uma ação do governo do estado de Mato Grosso, dentro da nossa política pública do educação 10 anos, um dos eixos de investimento é a tecnologia, é a inovação dentro da escola. E hoje aqui na escola Eliane de Gigove, nós vamos entregar 625 Chromebooks. Aqui na escola Eliane de Gigove, pelo menos 204 alunos vão poder levar o Chromebook para casa. Mas em todo o estado, esse número é bem maior. A gente está falando de todos os alunos que estão cursando na rede estadual o primeiro ano do ensino médio. 30 mil estudantes já receberam esse equipamento para poder levar um pouco da escola para a sua casa. Ele vai trabalhar a educação integral. O que isso quer dizer? Ele tem um período regulado na escola e no contraturno, esse equipamento, esse computador, ele vai trabalhar essa aula à distância, com professor ao vivo, com plataformas digitais. Ou seja, focando a recuperação e a recomposição da aprendizagem desses estudantes. Nós vamos focar em língua portuguesa, em matemática e língua inglesa. Nossos alunos estarem recebendo esse equipamento, já com internet paga pelo governo, onde os nossos alunos terão a oportunidade de acrescentar mais em seu currículo, mais conhecimento no contraturno, estudando um pouco mais, melhorando um pouco mais o seu currículo, fazendo acesso às nossas plataformas. Quem está tendo a oportunidade de receber esse equipamento, enxerga nesse computador uma porta para o futuro. Nem todo mundo tem. Hoje em dia, é difícil, porque tem mãe que não tem condição, tem mãe que não tem dinheiro para comprar e a escola está doando para a gente, para a gente conhecer mais, poder fazer na escola e em casa também. Música Música